Está preso o mineiro apontado como um dos principais chefes de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Ele foi preso em flagrante em Porto Seguro, no sul da Bahia, durante a Operação Camaleon. Olha lá quanto estudo ali que foi aprendido com ele. Os créditos, armamento pesado, hein? É, quem vai falar desse caso pra gente é o Fantônio Peço, a Operação Camaleon. É, o Gaeco de Minas atuando lá no sul da Bahia, né, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicometes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicometes, essa ação envolveu o Gaeco da Bahia com o Gaeco de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas com a Polícia da Bahia. É aquela situação que a gente sempre fala da tríplice divisa, Nicometes. Aquela interface entre as instituições que permite essas ações rápidas, essas intervenções rápidas. E o Márcio Tadeu Lopes Coelho, de 40 anos, conhecido também como Marcinho VP, VP por conta da comunidade que ele morava aqui em Teoflotone, a Vila Pedrosa. E ele se tornou um dos ícones, um dos destaques no submundo do crime e ligado a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. E ele comandava o tráfico de drogas no sul da Bahia, norte do Espírito Santo, norte de Minas. Tinha também as suas atividades aqui em Teoflotone, principalmente na Vila Pedrosa, no Morro do Cemitério. E ele tem, Nicometes, uma vasta ficha de crime, segundo a polícia. Nós produzimos o material, logo mais no MG Record nós vamos exibir, das atividades do foragido, nas atividades de tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de armas de fogo, ameaça, uso de documentos falsos. Inclusive, nessa ocorrência ele utilizou documentos falsos. E a polícia, o GAECO da Bahia com o GAECO de Minas, trabalharam de forma conjunta para localizar esse cidadão, que segundo informações estava em Trancoso, quando ele foi localizado. E aí ele foi preso. No flagrante dele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, com quatro carregadores Nicometes. Quatro carregadores e ainda uma porção de substâncias semelhante à maconha no momento da prisão. Nicometes, só para você ter uma ideia do nível de periculosidade desse cidadão, de acordo com a polícia aqui em Teoflotone, ele, com a operação VADMECON, que foi realizada em janeiro desse ano, a polícia conseguiu prender. O principal líder continua foragido, está lá na favela da Rocinha. Mas o segundo, o considerado 02 da organização, foi preso na operação VADMECON. E aí o Marcinho, ele assumiu essa condição de 02, só que agora ele também foi preso. E a polícia continua de olho nesse fluxograma, nesse organograma do crime, para ver quem será o próximo alvo. Então, Nicometes, o trabalho conjunto das polícias de Minas e Bahia, o GAECO da Bahia com o GAECO de Minas, a PM Minas-Bahia, esse trabalho conjunto resultou aí em mais uma importante conquista para essa paz e tranquilidade. Lembrando, Nicometes, nós temos as imagens aí também do Morro das Pedras em Belo Horizonte. Por quê? Por que dessas imagens do Morro das Pedras? Porque, segundo as investigações, o cidadão foragido também tinha atividade no Morro das Pedras. E nós noticiamos aqui, recentemente, do assassinato de dois líderes do tráfico de drogas, duas pessoas envolvidas com tráfico de drogas no Morro das Pedras em Belo Horizonte. Então, aí, Nicometes, a abrangência das ações desse cidadão e a importância dessa ação da polícia para prender esse foragido, Nicometes. É, paz em Minas, paz na Bahia e paz também no Espírito Santo, né, Fantônio? Porque a nossa região aí faz divisa, né, com esses dois estados, da Bahia e também do Espírito Santo, né? É, aí é o que você fala, você chama de tríplice, você fala o nome bonito, Fantônio? Tríplice. É a tríplice divisa. Isso aí, tríplice divisa. É, é, como diz o Júnior aqui, né, Ministério Público, é, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, é, um congraçamento das forças de segurança desses estados, é, que tem essa divisa, é porque costuma cometer o crime aqui e corre pra colar, e vai pulando, e a polícia vai cercando. É, aí o trabalho. Operação Camaleon. É, não adianta mudar de cor, não, né? É, Fantônio, depois você volta aqui no Balão Geral, Fantônio Pesso e Vitor Cui, recebam um abraço especial aí, Fantônio Pesso e Vitor Cui, um abraço de solidariedade, nós estamos juntos aí. É, a nossa família está entristecida, né?